Hoje Davi está pescando. Olá Davi, como está sua pesca? Que ótimo. Davi, olha, a vara está balançando. O que será que lá... O que peixe você será que vai conseguir? Nossa! Ai não, uma lata. Nossa, esse polvo polui muito. Mas não desiste Davi, pode pescar qualquer peixe que você quiser. É só ter paciência. Então, conseguiu? Nossa, que lixo. Ei, a vara está balançando de novo. O que será que você vai pescar? Um tubarão? Ai não, Davi. Que vergonha. Essa não, Davi, virou comida de tubarão. E agora virou comida. Droga. 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 O que é isso?